Fala galera que acompanha Multibancos aí, bem-vindo para mais um vídeo Parte 4 Linha Volkswagen, agora um vídeo só sobre a Kombi, tá galera? Porque a Kombi é complicado assim de colocar bancos, entre aspas Bom, vamos lá, a Kombi na parte da frente, motorista e passageiro, tem que ser bancos baixos Então você tem que analisar isso, então bancos por exemplo, a HR-V, não tem a Honda HR-V, WR-V, CR-V, FIT, CIT, CIVIC, fica perfeito HB20, tem que ser banco baixo, I30 também Os jetas também dá para colocar, porém o jeta é um banco inclinado Então a parte da frente é mais alta, pode ser que na hora do motorista ali Fique mais difícil de acessar os pedais ali, tá? Por exemplo, bancos da SX também fica bacana que é um banco baixo, entendeu? Na parte de trás da Kombi, galera, dá para colocar inúmeros bancos O melhor é banco de SUV, por quê? Porque no sistema de reclinar, o banco ele mantém por si só Então, por exemplo, Santa Fé, Sorrento, Nova Tucson, você pode colocar RAV4 Todos esses bancos de SUV, né? Dá para colocar o CRV atrás também, entendeu? Então tem que ser banco SPIN, que a gente coloca também bastante Esses bancos, que vocês conseguem colocar atrás Que você não precisa de nada para ancorar o encosto É só o suporte de base Então é isso Mais uma dica para vocês sobre a Kombi Então quem quiser comprar banco para a Kombi, não sabe, assiste esse vídeo aí Beleza, galera? Então não esquece de se inscrever, ative o sininho Comenta, compartilha o vídeo aí nos grupos do WhatsApp E é isso aí, vamos divulgar essas informações para o pessoal Beleza? Até o próximo vídeo Obrigado E aí